E aí meus calanguinhos do mal, beleza? Estamos aqui para continuar a nossa co-op junto com o Zang. Bom dia. Ahn, bom, tava vindo aqui para a facção de Norsk, né? Ahn, de Moong. Finalmente cheguei para a primeira cidade, então... Vambora. Ahn, só que não. Tá, essa eu vou resolver o automático, mas a outra eu vou ter que lutar, porque tem gente pra caramba. Quase não tem, né? Valente, coragem insana, claramente rolou um duplo. Envolveu-se fisicamente nos combates durante as batalhas. Tá, aqui, varneção. Construção de Imaculada. A deusa liberada. Ninguém sabe realmente a intenção de seus verdadeiros poderes, mas todos concordam que é melhor se ela não liberar tudo isso. Tá, o que que causa aqui? Danos combatentes, cego, é um debuff com dano. Interessante. É nível 3 essa cidade? Esse aqui é. Só tem isso de guarnição. Sim. Então tá. Vamos procurar. Aqui é bastante, sem conção nenhuma. Moira, moira de 20. É, vou esperar a gente atacar ela, não dá pra atacar só com a outra não. Terminando de construir a muralha também na outra cidade ali, ver se tem algum acordo comercial pra fazer. Não, todo mundo que tá aqui agora eu quero matar. Ok, vai lá. Pra onde eu vou caminhar agora? Será que chegamos em Chaco? Nesse episódio? Ah, hoje tem que chegar, velho. Os conquistadores da italiana. Muitos italianos tendo fugido da destruição provocada pelos Braierdes, em sua terra natal, vendendo-se em serviço para alcançar um novo mundo. Aumento repetindo no trabalho significa que de repente não há emprego, se dificultando o pagamento desses empréstimos. Ele tá falando do Brasil? Quase isso. Pior ainda. É a África. Ah, tá. Pior ainda, milhares de... Ah, América, né? Ilustre, acho que é a América. Pior ainda, milhares de novos refugiados de Bilbali aparecem todos os dias fugindo dos piores sofrimentos. Mais e mais imigrantes começaram a vascular a selva em bando armados para encontrar os meios para pagar seus credores. E o ouro se tornou o mais comum que a comida nas cidades portuárias. Legal. É chegado a hora. Personagem ferido, Temosuma. Uai. Este herói descobriu por meio de uma rede de informantes que um traidor da alta patente estava planejando assassinar você. Em vez de espantar o vilão, o herói permitiu de rolar a recuperação. O herói morreu. Identificando todos os escritos seguintes do esquema. Na última hora, saltou diante da faca impedindo o vilão. O personagem foi ferido. Foi o herói que estava na lustre? Eu não sei se é esse ou do... Só tem esse? Você está me zoando, né? É zoeiro com a minha cara. Sim, eu estava... É o herói que estava na lustre. Nossa. Ele estava a um turno de chapa, velho. O Swir passou longe agora. Que vacilo, mano. E como que ele foi salvar o meu senhor se ele estava do outro lado? O cara é bom, mano. Ah, meu Deus. É muito zoeira com a minha face. Cara, é tão monstro que ele teleportou onde você estava. Oi? Cara, é tão monstro que ele teleportou onde você estava. É? Foda-se, eu vou salvar ele. Ah, Mr. President. Mr. President. Mr. President. Ah, filho da puta. Talvez eu faça esse ritual aqui só para poder atacar o drog. Ah, velho. Eu estava quase. Infelizmente, sonhar é crime. Se eu der sorte, ele volta lá mesmo, né? Não. Se eu der sorte. Não volta, ele só vai voltar no povoado mais perto que você estiver. No caso, você não tem um lado. Provavelmente é a sua ilha. Hã? No caso, você não tem povoado, ele vai voltar do lado do seu exército. Que merda. Ah, eu achei. Pô, foi ferido. Deve ser o cara que está no mesmo exército do... Dele, né? Porque ele é imortal. É triste. Eu estou puto. Queria saber o que acontece se eu entregar uma cidade para você. Não sei se dá certo. Quer tentar? Eu tenho medo de zoar e você deixar de ser uma horda. Ah, tá. Qualquer coisa eu entrego daí a cidade para o meu aliado? Aparece um botãozinho amarelo lá em cima para você, tipo assim? Eu vou ver ali, peraí. Por que o flagelo de Kayne não começa com a espada de Kayne? Porque demora para pegar ela. É tipo uns 15 turnos. E o altar não começa construído, eu acho. Eu já peguei essa espada. Todos nós já passamos a mão nela. Ah, e? Ah... O Kislevi está aqui nas montanhas já? Tava devastado. Os anão perdiu a cidade e falou, beleza, daqui eu não saio. Vem pegar a outra. É. Basicamente. O Mung não tem exército, né? Olha... A gente já bateu nele. Não. Não apareceu ainda. Só se ele tinha ido por baixo, mas acho que ele está preso na última cidade. Porque tinha ruína de Norska na cidade dos elfos aqui. Ah, tá. Acho que eu vou bater nesses terrores estreitos aí. Só para passar o tempo. Até se chegar aqui. Ninguém bate nesses navios. Eles passam o dia inteiro, assim. É porque a magra ignora, mano. Infelizmente. Eles podiam começar a guerra com todo mundo, né? Faz sentido que são piratas. Hã? Seguidores de Nurgle. À medida que a praga toma conta do Império, as vítimas atormentadas começam a assumir de traças muito familiares para os skavings e os homens. Se a visão da do Skrull que era, ou não, de Nurgle, o... Hã? O viado e sua praga... Hã? Era definitivamente a propriedade do Deus do Caos. Capaz de suportar a lenta e agonizante morte que essa praga carrega sobre cada vinte e umas semanas, milhares começam a se comprometer com Nurgle em uma tentativa desesperada de aliviar a dor. Quando tudo mais nos abandonou. Tá parecendo uma facção do Caos para bater no Império. Ah, tá. Pô, mais uma? Batei, né? Esse cara tá OP. Ah, eles só tão com 300 cidades. Não, tem presença militar aqui na cidade do ferro branco, só que... Da outra vez a gente errou as contas. Deve ser um full stack. Pela quantidade. Pois é. Tampar aqui pra preencher o resto do exército e ataca no próximo, não alcanço. Ahn, coloco isso aqui, vou mandar renda. Ahn, coloco isso aqui, vou mandar renda. Ahn, coloco isso aqui, vou mandar renda. Só que eu não alcanço. Ferro branco, tá falando? Não, a Shraki. A Shraki não é da província aqui de Norska, eu não consigo ocupar. Achei que você ia pegar toda a província ali antes. Mas não é da província da outra. Ahn? Não faz parte. Ahn, um pouco de... é Kauark, Kauark. Também não faz parte da província. Não, mas é que você ia tomar... você tomou... cadê? Oh, caralho, tá. Chagrat. Província de Bosque Morto. Chagrat. Também não faz parte da minha província. Não, sim. Mas você destruiu o cara ali. Achei que você ia tomar toda essa província. Eu consigo pegar só duas cidades dessa província. Porque eu só consigo pegar portuário. Mas eu vou atacar depois. Como assim portuário? Não entendi. Eu sou uma tribo de Norska, só consigo ocupar povoado costeiro. A América seja povoado de Norska. Ah, tá. Ou cidade importante, capital da facção. Tipo Nagarond. Nagarond eu consigo pegar. Tá, mas essa cidade é a capital. Isso. Vou segurar os... acho que não vou conseguir peitar isso aqui. Dezessete. Três, três, sete. Dezessete, guarnição. Dezessete, guarnição. As unidades dele é fracas. Ah, não. É dois campeão. Eu confio. E um brutamonte de machins. Eu confio. Aí na guarnição tem mais dois campeão. O resto é porcaria. Aí tem... Um cão norscano. Duas criadas do caos. E mais um troll norscano. Eu confio. Você tem guarda do tempo, velho. Vamos comer os salteadores aí. Ah, tá. Deixa eu salvar então. Se vencer vai dar uns 4 mil de lucro. Vamos subir. E norscano praticamente acabou. Deixa eu só fazer um negocinho aqui. Ver se tem algum regimento no Renomado. Ah, tem o Matilha. Aterradonte. Ah, tem o Crocsdor. Você tem um regimento no Renomado de Estegodonte? Estegodonte? Estegodonte. É outro que eu vim procurar, mas não tem. Cadê? Eu tenho Indossauro pavoroso, mas só no nível 30 libero. Ué, mas e os outros? Não liberou ainda? Está 19 já? Não. Tem um Matilha de Salamandra. Aterradonte. Um Crocsdor. Aterradonte o que? Bola de Fogo? Ahn... Não. Ataque de Veneno. Ahn... A Salamandra é o que? De Projétil ou Laminadontes? A Matilha de Salamandra. Ah, então eu não olho. Essa é aquela de Fogo. Acho que é a que eu tenho aqui também. Qual que é a outra que tem? Laminadontes? Laminadontes. Laminadontes e Crocsdor. Laminadontes é Salamandra, de corpo a corpo. Laminadontes. Blindado, perfurante, pele escamosa, ataque de veneno. Acho que ele é o mesmo do outro, só que é de ataque de veneno. Vamos assim mesmo. Salve aí, bora. Deixa eu só colocar o... Eu já salvei. Deixa eu só colocar o ponto no bichinho. Deixa eu ver algum ritual que te ajude a lutar aí. Ah, é verdade. Obrigado por lembrar. Resistência reptiliana... Deixa eu ver. Ah não, aqui ó. Temido e Renomado. Menos oito agora de manutenção. Tô pagando quase nada. Não tem nem o que dar um bônus do exército aí. Tem bônus pro Crocsdor só. Ah, já serve. 3 mil a menos. Ah, é você mesmo que vai usar os Crocsdor? Vamo lá. Vamo lá. Então tá. Vou dar os monstrinhos pra você. Eu pretendo cuspir fogo nos campeões com as salamandras o máximo possível. Quer um guarda do tempo pra se divertir? Não, não, não. Vou ficar só com os calandras. Opa, peraí. Soul Tech. Eles são tão bonitinhos. Os sagrados. Imitadores do God of War. Solta a pariga Zeus. Eu não lembro desse vídeo. É a versão dublada de Portugal, do God of War. Ah. Tu traíste-me esse puto do Poseidon. Que bosta. Partiu? Vamo. O cara pra aglomerar muito, hein? Tem gente pra caralho. Cadê o campeão dele? Não. Vou acertando os salteadores aqui. Vou acertando os salteadores aqui. Que o calor está de matar. Bola de fogo! Espera aí, não vai ainda não. Deixa eu cuspir mais os caras lá. Agora não vai. Sai daí, salamandilsons. Vai lá, ok. Ah, se juntaram. Se juntaram. Dando a volta com a galera lá do outro lado. Fogo! Show de luz! O Jaiotinho invocou lá, eles estavam parados. Não mataria alguém agora. Cuidado da vida do seu bagueiro. Ah, eu vi ali ali. Deixa eu buffar o Nakaia primeiro. Eu não vi nem quem estava atacando ele. Só para você dar uma ideia. Mandando salamandeus uns mais para o meio, conversão harmônica no Nakai, Fiquei sem magia, acho que eu não soltei uma, um meteoro só, e eu fiquei sem magia. Também soltei tanta rajada ali no maluco, talvez seja isso. Explode ele no meio agora. Tem que fazer conversão harmônica com esse aqui. Finalmente fugiu ali do outro lado. Beleza, batalha vencida. Ah, eu ia cuspir os cara do fundo do meio ainda, parece salamandeus. Batemos. Toma. Chegou lá? Beleza, só para dar uma olhadinha. Elas são tão lindinhas. Aos mataram bem, perdem. Ué, vamos vencer ainda não? Tem a crise do caos. Tem 9 eleições. Aonde? Crise do caos e hoje o Vitor normado, inabalável. Ah, tá. Partiu o parte então. Tem, 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 tem. Nossa, o Nakai chegou ali, matando tudo, agora calou, vocês vão ficar aí, é? Toma, toma, liberou agora pra mim invocar outro gélido O mais tranquilo do que eu pensei Ah, 3500 de espólio, tá bonito Ah, ganhei um elmo do trapaceiro Já vejo que é isso aí Eu vou ganhar mais 400 Pra entregar É o meu do trapaceiro, mais armadura, mais defesa corpo a corpo, mais resistência global Ganhei mais um seguidor, e inverno perfurante destruído Agora falta essas ruínas aí da direita Apesar que eu sempre falei inverno operante, não sei porquê Pô, é realmente inverno operante aí, só tem neve nessa porra É Deixa eu ver, acho que não vou trocar não O meu dá mais resistência Aonde? Você falou? As ruínas aí da direita Deu facção dos monstros Ah, os Fimoed E você já dá umas boas vindas pro caos aí quando ele vier É Deixa eu ficar aqui E daí eu já posso recrutar os Stegodont Aí depois só vai ter os Skims aí Você bater e tem orc na montanha O que será que eu tiro aqui? Pro Stegodont? É O Calango de Crista ou o Sauri com Lança? É, é o Stegodont normal, né? O Selvagem O Selvagem É, eu tiraria o Calango de Crista Um Tchau, meus bichos Porque ele não é tão resistente Um Dois Estegodont Provavelmente eu recruto dois Ah é, eu tinha uma trilha de salamandra, né? Tinha Elas são boas Elas são boas Uhum É 114 danos de project Quanto? Ah, caralho E aí a gente juntaria Deixa eu ir Ah não, é contra grande Ah? O projecto delas é contra grande Eu posso pegar a salamandra da Cian agora? Também é muito bom Aí eu trocaria uma das matilhas Aí eu posso liberar ou o Bastodont de Arca do Satec Estegodont de Arca do Satec Muito bom também Bastodont de Motor Solar e Estegodont Normal O mundo do Motor Solar é legal também Catapulta Ah tá Esse aí você nunca viu? Ele solta um laser É tipo aquele canhão dos humanos Isso Só que o canhão ele parte pra cima É Liberar a salamandra da Cian então Tenta pegar aí o Stegodont da Máquina dos Deuses Não sei se eu vou conseguir pegar Provavelmente é level 5 de alguma coisa É É level 5 Eu preciso de 5 de crescimento pra fazer 5 é rapidinho Peguei 10 ainda Esse aí é top Não sei se você já jogou Gears of War? Conheço Conhece aquela arma que os caras puxam do... É tipo um... Como se fosse uma lupa que pega o raio do sol e amplifica pra terra E um... Um laser gigantesco que vai deslizando na terra Não sei Então A Máquina dos Deuses é tipo isso Ah tá Mas deve dar um tiro a cada 2 segundos A cada 20 segundos É magia ativável Não é... Ah tá É tipo um projétil não Você pode soltar 3 vezes no combate Aí além disso eles ficam atirando em cima e o Stegodont é forte pra caralho Ah... Eu já tenho a magia de invocar Carnossal 3 vezes Mas é de ficar invulnerável a dano por 5 vezes Aí mais essa É... Tá um pouquinho OP né esse exército Assim que é bonito Aí mais um pouquinho de guarda do templo né Inclusive você pode tirar 2 guardas do templo desse exército depois Tem 6 ainda Pra colocar outra coisa Ah bom Eu não sei se eu tiro o Sauron com lança Então inclusive o que eu ia falar agora Porque a guarda do templo e o Sauron com lança são antigrandes Então A guarda também é antigrande? Sim Ela é antigrande, 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 tudo que tiver em cima dela É, se tiver ali vai apanhar Agora os anões vieram É só uma piada pra vocês Se fosse apurado com a história dos homens lagartas As guardas do templo devia ser inabalável Não, aí você quer também Fuder o resto Mas tem mod que deixa elas assim Porque nos ataques do... Primeiro da invasão do Caos lá na Lustre Tem relatos que as guardas do templo lutavam até a última Guarda do templo cair O que deveria ser o padrão né, pra todo mundo que tá numa guerra De cerco também tem mod pra isso Aí já são o pé pra caralho, você ainda quer fazer isso? Que aí o cerco foi igual do medieval teoricamente Tipo, as unidades não fogem Elas ficam no centro lá Até que morreu Será que um aliado vai colonizar? Acho que ele vai só apelhar Ele não consegue colonizar Não tem nada ali Porque ali foi a cidade que eu devastei Pode ter Skaven Mas eu devastei Ah, você devastou aquele ali? Torre de Krak? Sim Foi no último episódio que a gente gravou Sim, talvez eu tenha amnésia Ah, tá Faz sentido Enquanto eu não fizer essa batalha de busca de Chaco Eu não vou terminar esse acompanho Eu vou te acordar as duas da manhã pra você fazer isso Devastação dos elfos negros Quanta arrogância desses elfos Pois acham que sabem causar dor Então seguirão o desespero da agonia Agora tem resistência projéteis A lutar contra eles Perfeito Legal O que eu pego agora? Qual facção mais que eu conseguiria bater aqui? Não, pega isso aqui Redução de perda de vigor Para salteadores Agora vamos ver o tamanho desse exército Tá aqui Olá, tudo bem? Ah Pouca gente Aqui é a muralha Tá cá? Vou Com milhões de corvos Eita Ih, ele tem duas cria do Carlos Apesar que se você subir na Na muralha, né Capaz de você matar elas Antes Tá gostando? Que porra é isso? Onde a gente tá? Tá funcionando? A gente tá num mapa estranho aqui Mas tá funcionando Seria muralha Mas... Pronto Vamos ver se dá certo Nossa, tá muito bugado pra posicionar Como se a gente estivesse muito acima do chão É, eu tô vendo Nossa Quer tentar assim mesmo? Tá, vamos né Matar o gigante também Deixa as catapultas trabalhar um pouco Não vão se jogar muito Só as arqueiras lá Que elas conseguem Elas conseguem atirar andando também Mas a fantasia deixa mais recuada Eita caralho Eita caralho Campeões, Dan Bárbaros, Projétil... Vamo lá Morgan, vou trabalhar Você vai avançar com a exército ou vai esperar um pouco? Eu vou deixar a catapulta e a arqueira atirar e vou ficar jogando magia com a Morgan De enquanto espera Tenta focar em salteadores de arma grande, bárbaros salteadores, que isso ai é o seu maior incômodo Vamo lá Ah, esses cães não são mais rápidos que elas? Não Mas os cães são Aí você usa carruagem para atrapalhar eles Ah, agora eu estou indo É, já foi 200 já Sorte de mim! Escalpelobo aqui que está perseguindo os arquivos Escalpelobo Espera ai que eu estou É, eu mando ali os meios gigantes, mas tem as crias do caos para eles baterem aqui Escalpelobo 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 Ele não vai aguentar Calma ás Eu vou mandar a Morgan em cima das caçadoras e tira ela de lá. Só me daqui, playboy! Vamos jogar a magia. Manda o herói agora. Tem que soltar a magia. Eita! Quebrou a salinha no meio. Ainda morre gente pra caramba, mas sente-lhe. Coloca a roja sua. Não perde a carrora! Por que que ainda está do seu lado o negócio? Eita, você vai perder o gigante. Que está com a vida cheia, mas não... Está cercado. Cadê o general deles? Aqui no meio. Chegamos lanceiro na catapulta. Chefe, salchador, vai! Consegue mandar alguém ali para ajudar o gigante? Estou citando magia sem parar lá, mano. A catapulta também está tirando lá agora. Vou dar uns podachinhos aqui. Sai daí, pequeno. Larga minha catapulta, cara! Esse pombo correndo atrás do cara é muito engraçado, né? Como não? Porra. Morre, 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 morre. Aí, beleza. Bora vencer a batalha. Quase que eu perdi meus catapultos, mas... Veja só que belo massacre no campo de batalha, que nem deveria estar aqui. Eita, que gigante aguenta bem, hein? A extrema coisa que eu me arrependi no Warhammer foi não ter marcado esse negócio de não subir os corpos antes. Você não se arrependeu? Também arrependi, porque agora eu consigo ver o massacre pós-batalha. Ok. Nível 21. Ocupar. Comência garantida. Carrasco. Corte a cabeça do inimigo e o corpo morrerá. Assim são os exércitos e seus líderes. Executo os prisioneiros da pós-abatalha várias vezes. Então já tenho a guarnição. Isso aqui pode tirar. Melhor a guarnição ali. Negócio de renda. É, eu não tenho negócio de reduzir manutenção. Só no último ponto. É, mas aí não compensa também. Vai reduzir oito por cento. Vou continuar melhorando as caçadoras agora. Mais munição e dano de projete. Depois que eu pegar aqui na segunda linha. Deixa eu ver o que elas vão ganhar. Elas ganham mais dano de projétil. Menos tempo de recarga. Resistência a míssil. E para as espadachins eu tenho aqui... Polo de vestida, ataque corpo a corpo e força da arma. Quando eu pegar esse negócio de level eu saio de superior. Ah, tá. Mas daí você não tem mais nenhuma cidade para tomar. Tem, é a cidade dos costeiros, inclusive na Garond. Só que eu vou começar atacando a Moira lá na direita. Na Garond não é Norsk? Então, mas eu vou destruir ela. Não. Ah, tá. Vai sim, tipo. Mais alguma rebelião aqui? Essa aí? Sim. Então fica aí. Oxi. Tá dando rebelião não. Menos três. Menos dois, na verdade. Mas quando a gente pega a leviatriz eu não preciso mais ficar guardando o caixão aqui, não. Você tem Imaculada ali. Já melhora isso. Ah, mas é só na cidade adjacente. Mas estou construindo a outra agora. É essa que recebe. Eu acho. Beleza, terminou. Negócio. Ah, na verdade não, porque tem duas cidades no meio aqui de província diferentes. Então não vai saber. É. Por isso que eu perguntei porque você não tomou grave. Agora que entendi. Em busca de mais conhecimento. Os chefes galangos rogaram seus artesãos e engenheiros a meditar sobre Tenlatri. Acho que é isso. A descuridão das placas perdidas e replicaram o anseio por sabedoria que ele sentia. Ai. Por consequência, a taxa de pesquisa tecnológica aumentou. Agora, deixa eu ver. Campeões da Horda. Imune a desgaste. Capacidade de exército. Capacidade de recrutamento. Pô, só isso. Militar aqui está quase imúltiplo para mim agora. Vou pegar essa. A outra aqui. Ah, imune a desgaste provocado pelo frio. Interessante. Teste turnos. Só um pouquinho tarde, né? Mas... É. Liberar esse aqui. Deixa eu caminhar primeiro. Como é que você não está recrutando os bichos aí? Ah, é verdade, né? Mais um turno. Achei que era um turno para recrutar aquele negócio. Toma um medo disso aqui. O que que vai liberar mesmo? Bastiodonte Arca de Sotec. Ah, sacerdote dos céus. Aí o Duranon. Não voltou ainda, meu bichinho. Você precisa ir para chaco, a bebê. Esquece aí, mano. Não. Eu estou triste. Ele precisa chegar em chaco, ó. Eu tenho que voltar a fazer a minha campanha com o Gringor. Tá gravando? Não, só... Voltar a jogar mesmo. Enjooa, né? Depois de um tempo. Eu derrotei os anões, né? Fiz a confederação ao sul. Estava quase conseguindo a oeste. Aí meio que perde a vontade de jogar quando você já está grande. Aí você vai olhar os objetivos de campanha. Você tem que tomar o resto do mapa inteiro. Se for o objetivo longo. É praticamente inteiro, né? Você tem que ir da lustra até Nagaronde. Pela que você pode fazer a aliança militar, né? Mas... Normalmente não dá certo. Aliás, serve para nada, não. Só em co-op que serve para alguma coisa. E às vezes também não, já que vassalizam os reis da tumba. É, então... Tem esse problema minha. Eles que pediram. Era vinte talkei que ajudavam todo mês. É, eu fiz que nem aliança. Aliança de defesa, né? É bom. Depois que o Carlos vier para cima deles. Pelo menos é se o Império vier. Ah, ela taca não. É, tem scaven lá mesmo agora. Então é os bons que estão escondidos lá também. Ou os Trolls. É, para mim não apareceu. Só apareceu que ele atacou. Por algum motivo ele gostou lá de ficar tomando dano de atrito, né? Que eu não entendi até hoje. Mas nessas ruínas aí de Prague e Evox Grade com certeza tem scaven. Tem scaven que cola com essa ali, não tem? Sim, em fosfernal. É bom você matar eles. Né? São fraquinhos. Tem certeza que são. Tão. Vai correr por esse exército agora. Não sei se é groto global cinco turnos. Vico pobre. Eu acho que deve conseguir ter que. Ahn... Assim que o turno vai demorar muito. Eu acho que construí essa espada da X. Eu preciso de a cidade de level 3. Demolei a parada, mas era melhor ter ficado com ela, essa construção nível 2, agora já foi. Enquanto fica recuperando, que a varnição ainda está construindo. Você vai pegar duas catapultas nesse exército. Colocou algum mod de assentamento? Como assim? Nenhum deles está com um clima desagradável. É que pra você não fica não. Pra mim tem. Esse avançado não é afetado por nada disso. Acho que é isso que o jogo queria te mostrar. Guarda pública, menos 5. Espera aí mesmo, vai Morgan. Enquanto seu trabalho está feito. Dezenas de milhares de goblin turnos estão... Então o que? Cortou a metade aqui da notícia, mas tá bom. Até apelido do deserto do Nenhek encontrou alguns artefatos antigos sobre as areias do deserto vermelho. Esse evento irá torná-lo um passo mais perto de alcançar o seu objetivo de ir retornar a King. Ué? Ele foi isolado? Exilado? Quem? Exilado do Nenhek? Sim. É o nome da facção. Não sabia. O que é que os caras exilaram? Os próprios amigos? Ele traiu o Cedric, se não me engano. Aí ele falou pra... Ó, Deus, vai lá, corrija sua merda. Eita, preula. 20 negócio. Uuuuuh, fuu, fuu, fuu. Só tem monstro, né? Deixa eu ver, ó. Ó, o Fimichel, que é... Papel. Ali é papel. Aí tem mais os Boglar. Ok, que é os pequenininhos. É. Não tem nem armadura, zero de armadura. Ah, salva aí, deixa eu ver, é mais fácil. Eu acho que dá pra peitar. É o que? Muralha? Aham. Então vamos. Cão de guerra. É, deixa eu ver um negocinho. Vai que eu consigo recrutar mais algum instagodonte ou alguma coisa? Não é que eu consigo ver a guarnição. Ah, tá fácil, pô. Metade do exército ali primeiro é papel, até o cachorro. Fiana, Fimichel, porra, é essa? Tem monstro de vida, gente, pô. É, fica atacando. Eu acho que tá fácil. Ah, eu ainda tô com o Buffy, né? Depois que a gente mata e fizer esse papel aí do começo, o resto corre, velho. Eu acho que eu ainda tô com o Buffy do Crocs, senhor. Tô? Ah, mais três turnos. Ah, e já era. Mais defesa e mais dano. Salvou? Aham. Espero que eu não sei debaixo do mar. Mas não tem projeto, é só ruxar no portão aí. Agora eu não sei se tá funcionando o meu gravador. Pera aí. Ó, tio. Tá bonitinho. Automaticamente eu vejo um... Um terceiráticos, né, querendo ou não. Mas eu lembro da cena do Jurassic Park, os caras enfiam a mão na merda pra pegar o celular. Pssst. Quer algum aguarda-atento? Dá uma aí. Qual é que tem o buff? Acho que é a primeira. Tem uma que ela tem um buff de dano em área. Pode ser o buff, eu vou precisar. É, mas... Deixa eu dar melhor. Partiu o fight? Uhum. Claro, né? Se as minhas unidades... Ah, é tão bonitinho. Existe o Tegodont. Por que será que não pode chamar de Tegaceratops? Como assim? Por que os caras chamam de Tegaceratops? Não sei. Esses são bonitinhos. Tipo... O... O Tegadont ali. É um Pterodact. Por que não pode chamar de Pterodact? É. Aqui, ó. O... Tem uma outra que eu tinha visto com nome estranho. Cadê? Mas... Que esse P. Não era. Fingards não é. Fingards não era. Fingards não. Fianذا Finha notifin. Está perto da muralha. Blindado... Dano perfurante... Será que seu mago está tomando tiro da torre? Quem? Ah, já pego Agora o pau vai comer aqui dentro Que melhor monstro vença Vamos levar a guarda-tempo a ajudar Calma ai, salam de Deus Tiro por cima da muralha antigrande Das criaturas Ah Assim que der, desce para ajudar o portão Eu ia jogar um meteoro ali, mas você tacou todos os negócios Falei, deixa pra lá né Não vai dar dano Deixa pra lá Então Não invocou não? Ah tá Eu te invoco, Carnossauro Gêmeo Se essa invocação de Carnossauro seria extremamente OP Cadê? 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 Acordo com duas infantarias meio paradas aqui que eu to com medo de descer Oxi, agora o tempo ta portão brigando Eu não vou resistir Eu tenho que jogar um meteoro nesse general do outro Tem que jogar um meteoro nesse general do outro O general? O general? É, o de lado esquerdo ali do portão Ele tava pedindo Então entra com essa armada agora Guarda do Tempo, cadê? Está parado não? Fiquei para o mineral lá Festa ali Festa ali Festa ali vai lá Akai vai lá Beleza? Festa ali Festa ali Festa ali Festa ali Estou chamando o ataque ali Ele não fala nada Gritando Ah tá, verdade. Não, ele não vai! Eu vou só ficar bonitinho Agora sai Isso, Nakai! Nossa! Eu esqueço que o maluco é bruto Adorei brigar com a situação de Femir Você voltou? É o Mistymore? Eu quero ver ele lutando Ele tá aqui do meu lado Não tá batendo não? Não consegui chegar ainda Ah tá, aí Legalzinho Um Femir grandão Um Femir grandão Se quer escorrer Um salamando na cara Ou em quem vier atrás deles Resolve aí, guarda o tempo Senão se quer escorrer vai apanhar Nem sei o que tá faltando agora Ah tá Bichinho é bruto pelo menos Não 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 Agora acabou Ah, isso aqui é gelo Você está chamando de carnossauro É, o carnossauro é maior Muito maior Beleza, ah, nível 20 Deixa eu ver Agora só falta uma Vamos ver o que ele tem aqui Tá, cor para cor para saúrio Força do escalango Saúde Velocidade para aterradonte Mais 4 de cor para cor para crocsgore Deixa eu ver E salamandacil Mais 6 de força da arma e dano de projétil Aí depois libera negócio para crocsgore Camaleão, salamandra Laminadontes O segundo nível aqui só tem uma Que compensa, que é do guarda do tempo Que dano Força da arma Para nível 7 ou superior Que é de experiência Mais armadura Mais resistência à magia Velococgore dá o que? Deixa eu ver Tá, aí tem resistência a projétil Defesa cor para corpo E mais liderança E na primeira parte E na primeira parte O que os coxgores ganham? Deixa eu achar aqui 4 de ataque corpo a corpo Só nos outros níveis? 6 e depois 8 Será que compensa? A da guarda do tempo com certeza É, só que eu tenho aqui a do guerreiro lendário Deixa eu ver Mas só buffa ele Provavelmente tem essa aí Do guerreiro lendário Tá falando que é uma linha Que fica acima de combate Essa aí é bom Porque deve buffar mais ainda Os coxgores O que dá essa aí? Diretamente de coxgores Só habilidade de frenesi Maravilha Então é essa Você falou que é ótima É porque é E dentro disso tem o que? Deve ter mais alguns buffs aí pra ele Deixa eu olhar Essa linha inteira normalmente Foca nas unidades do Nakai Especificamente Então o coxgore Deve ganhar mais buff aí Tá Vai ganhar bônus de investido E força da arma Só o coxgore Maravilha Também é bom Os ataques provocam o efeito esmorecido Muito bom Tira a liderança E causa a favor Maravilha Aí tem essa aí Do velocidade do exército E frenesi pro crossgore Uhum O crescimento da arma E de Deposição das tropas E depois Ele ganha inabalável Maravilha Nakai Apesar que até agora Eu não vi ele correndo Só pra ser um dos inimigos É Diretamente O crossgore só tem uma Uma habilidade É Juntando essa aí Com as lá de baixo Fica bom Porque se você der frenesia O frenesia Aumenta a porcentagem da arma Se lá embaixo Ele tá aumentando a força da arma Compensa E ataque corpo a corpo Com frenesia É muito bom Eu sempre acho bom Investir nessa linha do meio Porque a unidade fica mais forte Que já é Tipo se o seu foco do exército É a unidade de x Você põe lá E melhora ela Eu esqueci de pedir dinheiro Pro meu aliado Relaxa que ele vai te lembrar agora Te pedir mais O que você quer caraca draco? O que você quer? Cara chato Participar da guerra contra guerreiros do caos Por que não? Partiu? Vamos Ah, pedir quentinho Não quer? Eu queria saber onde eles estão Não apareceu nem o evento que o caos chegou Só apareceu uma facção do caos aí E não tem nenhum evento até onde eu sei do mod Que apareça a facção principal do caos Não aparecem as secundárias O crack draco não começa com a província inteira pra ele? Começa Como que ele consegue perder? Bom, ele é atacado pelos skivings Por Norska Agora por esse Femir Não, tá E ele só tem muralha em Krakadraka Então Fora que é difícil se movimentar nessa província aí Que não seja por subterrânea Então Até ele chegar lá já atacaram É Também subterrânea é uma desgraça pra você mexer Uhum É que você consegue andar bem Mas você não vai conseguir fazer mais nada, né Andar, atacar Então não adianta muito pra eles lá se defender Ok, engenheiro Ah, rapaz, o engenheiro conhece o ponto fraco de qualquer construção Esteve presente nas regiões e acompanhando também das construções Mais um turno Cidade está levando 3 Aí acho que eu posso sair fora daqui Talvez Eu vou precisar desse exército atacando junto com a Morga nos elfos Hum Vou melhorar esse negócio aqui pra aumentar nossa renda Morga fica fora da cidade aí, vai pra dar rebelião Ainda se faz alguma coisa Ah, dá pra pegar mais caçadoras Mas já tenho 4 caçadoras, já é bastante já Então pega esse daqui pra dar pra buraco por enquanto Você pode caçar aqui pra reduzir a manutenção Então a gente quer mais dinheiro A gente quer mais dinheiro Outra caveirinha de perto de Albion ali Até chegar lá No momento minha fase é construção Confederação, Lothurn e Avernal Você fala do Império, né? Mas na hora que o Lothurn Pega toda a região de Utuã Ninguém peita eles A menos que você ataque A menos que você, como jogador, ataque Aí você peita Pegar o Worts é bem sem segredo Você pega os portões e conquistar o Worts Sério? Quanto aí? 16? É o mesmo exército que a gente enfrentou A gente mata de novo Deixa eu ver se tem algum regime internomado aqui Rapidinho Caçadores de Colossadontes Colossadontes? Montadores de Striparodactilo Striparodactilo? Ah! Eles são bons Mas quanto faltaria? Tira um saúdo de lança pra pegar eles Ele é tipo o Terradonte Só que ele é em antifantaria Ah, tá Essa realidade é engraçada Que é tipo É um bicho Que ele se alimenta de sapos Eu acho Se não me engano E os calangos jogam os sapos Nos inimigos No campo de batalha Pra os caras comer E eles vão atrás dos sapos E acabar atacando tudo Que tá no caminho É algo assim Essa é interessante Tem essa historinha do regime internomado aí Quando ele fica disponível E você chegou ali Tem? Eu não vi Não tem aqui a história É quando ele só aparece Quando ele fala assim Regimento internomado disponível Aí aparece a história dele Ah, tá Deixa eu pegar aqui Partiu fight Não, não Tá desgraçado Peraí Peraí Pronto Agora pode É a idade É a idade É a verdade Basicamente Como que é o bichinho? É o bichinho É controlado ali Pra você brincar com ele Manda ele na muralha Contra qualquer infantaria Que ele vai fazer um estrago Surto psicótico Nossa Deixa eu ver Como que é o bichinho Eu não joguei pra ele Jogarás agora Qual que é o bruto? É esse aqui Peraí Partiu? Partiu O legal desse bicho aí Que os caras fez Tipo uma mandíbula De armadura Pra ele Na parte de baixo Aonde? Na boca? É Olha a parte de baixo A boca dele Interessante Ah ele não tem Ah tá Ele não é ataque A distância Não Deixa eu pôrra dele Ele é mais rápido Peraí Deixa eu Fazer Fazer Não Aparece aqui Pra mim Na verdade É o contrário Do que eu falei Tem uma habilidade Ali Fúria do sapo Dentro dele Ele joga o sapo Mas ele odeia o sapo Aí ele vai atrás do sapo Matar o sapo Dá uma lida aí Aham Deixa eu ver A presença do ordeado Do sapo manchado Da lustra Faz um pedoso Bicho Não consigo falar o nome dele Duas vezes Estreparodacte Entrarem em um frenesi De violência Extrema Quase incontrolável Hum Esse cara atacando O bicho lá atrás Tá atacando Em fantaria Quem? Eu? Ah Sala Mas Ataca os cara Que tá atrás Da muralha Ah foda Se vou atacar Em fantaria Da muralha Deixa eu ver Se alguém Não colocou A escada Tá Todo mundo Menos um Eu quero ver ele Jogando o rato O sapo Ah Esse eu não tenho No jogo É só na história Mas imagina que os caras Joguem o sapo E aí E aí E aí E aí E aí Vai em conversão harmônica só, porque não tem mais nada pra jogar aqui Ah, tô dando pra encaixar no Steel E o Mistymore parado aqui de novo Olha os trolls ali também Tá, infantaria inteira dele já foi Então basicamente é só descer e matar Vai na kai Olha os trolls do rio agora Vou tirar esse venez aqui dele Vou tirar o outro Não dá Eita agora Vou começar a falar que ele veio agora Veio e já foi Uma desses fin... Uns fin shells aí desses bichos Eu não sei Cadê eles? Esses monstros aqui? Não tem nada Não tem nada Não tem nada Tem nada Ah tá, achei ele Imagina se esse crossover quer coçar a cara Não dá muito certo não Meu deus, o guarda do arregaçou esse bicho Deu nem chance Vamos lá, Sala Mandrius, vamos pra dentro O que falta ali? A galeria do meio Ah, vai dar umas porradinhas Vai Meteoro de Pegasus Meteoro de Pegasus Não, é Seu Meteoro de Pegasus Tô 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 Tô